Hoje, Amado Batista! Que morreram tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de cedidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Pensando nela Contra as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de cedidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Eu não creio mais Eu não creio mais É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Olhando pro infinito O programa é Delson Moura na TV Amado Batista Obrigado Obrigado